Eu sinto que eu fui o Eu sinto que eu fui o culpado de te abandonar Que hoje já estou cansado de te procurar Não é por minha causa e nem por tua causa É por nossos filhos que nós temos que criar Se foi por minha culpa ou por minha ingratidão Ontem eu perdi desculpa, hoje peço perdão Os nossos filhos hoje choram com sua ausência Sofrendo sem ter culpa da nossa separação Se não sou tua estrela, mas tu és minha lua O nosso amor por mim é vivo, continua O mesmo amor de espera, a casa ainda é sua Se ainda querem, eu não estou a te esperar Por favor, volte logo para o seu lugar Não deixe a família nos atrapalhar Se não sou tua estrela, mas tu és minha lua O nosso amor por mim é vivo, continua O mesmo amor de espera, a casa ainda é sua Se ainda querem, eu não estou a te esperar Por favor, volte logo para o seu lugar Não deixe a família nos atrapalhar Eu sei tua família nos atrapalhar Agora estou sabendo Por isso que você não está me correspondendo Esqueço de zelar nosso amor O nosso matrimônio Nem lembra que os nossos filhos Eles estão sofrendo Se não sou tua estrela, mas tu és minha lua O nosso amor por mim é vivo, continua O mesmo amor de espera, a casa ainda é sua Se ainda querem, eu não estou a te esperar Por favor, volte logo para o seu lugar Não deixe sua família nos atrapalhar E a partir de agora, pode perder É a Vinícius em ritmo de brega O Americano Marqueira O nosso amado é sua empresa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque a saudade só te faz sofrer. Quando eu voltar, tu vai me encontrar. De braços abertos vai me abraçar. Toda sorridente pra comemorar. E de felicidade vai poder chorar. Toda sorridente pra comemorar. E de braços abertos vai poder chorar. Tchau, tchau. Não acorde agora. Tenho que partir. Não quero que chorar. Ao me ver sair. Quando a saudade. Quando a saudade. Pense nos momentos de felicidade. Que a gente teve. Vem. E ainda vamos ter. Por favor. Por favor. Então não chore. Não chore. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Alô, Tia Chica Sena! 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 Só porque você me abandonou Não quer dizer que vou Ficar sem ninguém Só porque você me abandonou Não quer dizer que vou Deixar de amar alguém O nosso corpo deve alguém pra amar Meu bem, a fila anda, não dá pra esperar Sua boa vontade De quando quiser me amar Sua boa vontade De quando quiser me amar Eu já parte pra outra, não tô nem aí Eu deixo uma aqui, rumo outra ali É exigência da vida Não tem como fugir É exigência da vida Não tem como fugir Se você me quiser Se você me quiser, rumo é assim Gostar de você não é o meu fim Eu sinto que eu tenho mais alguém pra amar Mas não se preocupe, tenho amor pra dar Eu sinto que eu tenho mais alguém pra amar Mas não se preocupe, tenho amor pra dar Não tem como fugir Eu sinto que eu tenho mais Esse daqui eu vou mandar especial Ao nosso patrocinador Oficial Geraldo Lino E família, grande abraço Você que sabe bem o que fazer Tem o tom que Deus lhe deu Pra fazer o que quiser Você não se compara a ninguém Porque é muito diferente De outras mulheres Você que sabe o que foi que eu fiz Sabe o que vou fazer E o que estou fazendo agora Desculpe se estou te incomodando Eu só quero fazer parte Da sua história Cigana Eu não preciso te falar o que eu espero Só em olhar você sabe o que eu quero Não tenho motivos pra mente pra você Você Tem todas as qualidades que o homem quer Cariciosa e ciente do que quer Eu nunca vi uma mulher linda assim Você É uma estrela que caiu no meu caminho É uma flor que nasceu no meu jardim Você só veio pra completar meu rostinho Você que sabe bem o que fazer Você tem o tom que Deus lhe deu Pra fazer o que quiser Você não se compara a ninguém Porque é muito diferente De outras mulheres Você que sabe o que foi que eu fiz Sabe o que vou fazer E o que estou fazendo agora Desculpe se estou te incomodando Eu só quero fazer parte Da sua história Cigana Eu não preciso te falar o que eu espero Só em olhar você sabe o que eu quero Não tenho motivos pra mente pra você Você Tem todas as qualidades que o homem quer Cariciosa e ciente do que quer Eu nunca vi uma mulher linda assim Você É uma estrela que caiu no meu caminho É uma flor que nasceu no meu jardim Você só veio pra completar meu rostinho Eu nunca vi uma mulher linda assim Aqui eu quero agradecer Aos compositores, as pessoas que estão me ajudando Muito obrigado pelo carinho E essa aqui é a nossa É uma composição do nosso amigo Jonas Vamos lá Eu fiz esse prega pensando em você Tenho muitas coisas pra te dizer A primeira coisa é dizer que te amo Não posso negar que sou apaixonado Com você eu vivo sonhando acordado Em todos meus sonhos, meu bem, eu te chamo Quero te dizer em forma de canção Que você mora no meu coração Que vale a pena passar de você Sempre te carrego dentro de mim Não sei porque o mundo me fez assim Pra sempre te amar e nunca te esquecer Quem dera que eu pudesse lhe dar Algo além do amor que é tão puro e sincero Que só você pode receber Te daria o sol, as estrelas e a lua Que fornece as luzes que nos clareia O melhor do mundo daria a você Quero te dizer em forma de canção Que você mora no meu coração Que vale a pena gostar de você Sempre te carrego dentro de mim Não sei porque o mundo me fez assim Pra sempre te amar e nunca te esquecer Aos meus dias em São Paulo Grande abraço Eu fiz esse prega pensando em você Tenho muitas coisas pra te dizer A primeira coisa é dizer Que te amo Não posso negar que sou apaixonado Com você eu vivo sonhando acordado Em todos meus sonhos Meu bem eu te chamo Quero te dizer em forma de canção Que você mora no meu coração Que vale a pena gostar de você Sempre te carrego dentro de mim Não sei porque o mundo me fez assim Pra sempre te amar e nunca te esquecer Quem dera que eu pudesse te dar Algo válido amor Que é tão puro e sincero Que só você pode receber Te daria o sol, as estrelas e a lua Que fornece as luzes que nos clareia O melhor do mundo daria a você Quero te dizer em forma de canção Que você mora no meu coração Que vale a pena gostar de você Sempre te carrego dentro de mim Não sei porque o mundo me fez assim Pra sempre te amar e nunca te esquecer Pra sempre te amar e nunca te esquecer Pra sempre te amar e nunca te esquecer Eu vou te amar e nunca te esquecer Eu vou te amar e nunca te esquecer Todo dia eu pego com ela A mesma condução Vejo ela com seu namorado pegado na mão Cada dia aumenta mais a minha paixão Ah, eu queria estar com ela Vejo que ela é muita areia Pra o seu caminhão Ali não encontrei viagem Não resolve não Ela é a garota do momento A mais linda do bairro Estrela que brilha A princesa da cidade Sua beleza é sem comparação Pena que nessa música Eu não posso citar o nome dela Mas quando ela ouvir vai saber Que é dela que eu estou falando Não falo com ela Somente à distância que estou te amando Não falo com ela Somente à distância eu e estou te amando Todo dia eu pego com ela Na mesma condução Vejo ela com seu namorado pegado na mão Cada dia aumenta mais a minha paixão Ah, eu queria estar com ela Vejo que ela é muita areia Pra o seu caminhão Ali não encontrei viagem Não resolve não Ela é a garota do momento Ela é a garota do momento A mais linda do bairro A estrela que brilha A princesa da cidade Sua beleza é sem comparação Pena que nessa música Pena que nessa música Eu não posso citar o nome dela E quando ela ouvir vai saber E quando ela ouvir vai saber Que é dela que eu estou falando Não falo com ela E mesmo à distância eu estou te amando Não falo com ela E mesmo à distância eu estou te amando Alô, tio Zé Toca aí no bar do Surpresinha Olha amor Eu venho longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero estar com você Eu quero uma noite linda Um fim de semana Que vida Quero estar com você Olhando pra mim Desliga a luz do telefone amor Deixa a cozinha do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Desliga-nos o telefone amor Desliga-nos o telefone amor Deixa a cozinha do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Dê com você esse momento De com você esse momento Desliga-nos o telefone amor 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 Desliga-nos o que chocha Desliga-na do apartamento Desliga-nos o telefone amor Amém. Tem dias que acordo pensando em você Em caso de segundo vejo o mundo te desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de alelã Tem um perfume doce todas manhãs Você tem tudo, você tem muito Tem a beleza que eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo que era o bim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco umas estrelas e te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco meu destino pra mim Tem gente que tem cheiro de rosa de alelã Tem um perfume doce todas manhãs Você tem tudo, você tem muito Tem a beleza que eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo que era o bim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco umas estrelas e te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Agora canta bem forte, hein? Música Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Preciso encarar que seja o fim Preciso que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer A Deus E quando você chega perto Meus olhos sem palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que vou Sentir de paz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir de verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Eu só vou mandar um especial Meu amigo Lucas Meu parceiro Lucas só Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Nem se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer A Deus E quando você chega perto Meus olhos sem palavras Não são mais meus Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Preciso Sentir verdade no que você diz e faz Me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Música 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 Música